Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Os quatro, tá no áudio Tô brisado Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Os quatro, tá no áudio Tô brisado Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado